Mas afinal, quem é que tem direito a receber o saque extraordinário do FGTS em 2022? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. De forma clara e objetiva, aqueles trabalhadores, se você trabalhou de carteira assinada ou se você ainda trabalha de carteira assinada, existe uma grande possibilidade de você ter o direito de receber o saque extraordinário do FGTS. Nós sabemos que começa o pagamento a partir do dia 20 de abril. O valor máximo ser pago é de R$ 1.000. E para você ter direito, você tem que ter saldo em contas ativas ou contas inativas. Conta ativa é aquela conta do emprego atual seu que todo mês a empresa deposita o equivalente a 8% do seu salário a título de FGTS. Conta inativa é aquela conta de uma empresa, uma ou mais empresas onde você trabalhou, pediu demissão ou até mesmo foi demitido por justa causa. Nesta condição, nessas duas condições, você pode sim ter direito ao seu FGTS, mas não tem como sacar. Mas agora com o FGTS, saque do FGTS extraordinário, você poderá sacar até R$ 1.000. E começa o saque a partir do dia 20 de abril e vai até o dia 15 de junho. Agora comenta aqui o que você tem mais de dúvida sobre o saque extraordinário do FGTS. Deixa a sua dúvida aqui para a gente criar mais conteúdos e poder esclarecer todas as suas dúvidas. Também vou pedir para você comentar o seguinte, olha, esse conteúdo foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate. ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.